Olá galera do canal Itavídeo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar eu quero agradecer a vocês, porque o meu canal conseguiu a marca de mais de 5 mil inscritos, então muito obrigado, e agora a minha meta é que se chegue 10 mil inscritos, quando chegar 10 mil inscritos eu vou fazer um vídeo especial, quando ficar mais próximo de 10 mil inscritos eu conto detalhes para vocês, então isso depende de vocês, se inscreva no canal ativando as notificações. E o segundo aviso, o meu canal era postado vídeos toda segunda-feira às 8 da noite, agora é vídeo todo dia a qualquer hora, então fique preparado, hein? Bom, agora vamos para o vídeo. Bom galera, parece uma brincadeira saudável, uma brincadeira divertida nesses aplicativos e testes que aparecem no Facebook, mas essa brincadeira pode causar dor de cabeça para vocês. Quer mais detalhes? Fique comigo até o fim deste vídeo e taca aí na tela, vai! Bom, parece apenas uma brincadeira virtual inocente, mas testes virais como aquele que mostra como seria sua aparência de se você fosse do gênero oposto, ou aqueles que insistem em te pedir a foto de perfil, pode esconder intenções para lá de maliciosas. Os internautas se habituaram a fechar o olho e clicar em avançar por pura preguiça de ler termos de uso de qualquer produto na internet, mas isso tem seu preço. Em alguns casos, seus e-mails podem ser comercializados para empresas não muito éticas de propaganda, e é justamente isso que recebemos tantos spams. No teste da Carways, que todos estão fazendo para saber como seria sua aparência caso fosse de outro gênero, o aplicativo pede acesso obrigatório ao seu perfil público, onde ficam informações com o nome de usuário, a idade, gênero e outras informações, que podem incluir onde você mora, parentesco, onde você estuda ou trabalha, a depender de quais informações você já preencheu no seu perfil. Bom, infelizmente não é possível saber o que mais pode ser feito com informações pessoais, se alguém quiser utilizar tudo que você já publicou em redes sociais, e até mesmo todas as fotos que você já tirou com o seu smartphone, já que alguns dos aplicativos de testes virais, pedem requisição para acessar esse tipo de dados públicos. Bom, galera, todos os testes que aparecem no Facebook que insistem em te pedir a foto de perfil, não faça mais isso. Agora, se você já fez o seu teste no Carways para saber o seu gênero oposto, meus pesas-me. Agora, se vocês querem diminuir as chances, faça este procedimento agora que eu vou te passar aqui na tela do computador neste tutorial. Vamos lá. Bom, galera, é muito fácil. Vocês vêm aqui, cliquem aqui, vem em configurações, e logo depois vocês cliquem aqui em aplicativos, aí você vai procurar um aplicativo de teste que você faz. Eu vou procurar um aqui que eu estava fazendo, eu vou descer mais um pouco aqui, deixa eu ver. Pronto, este daqui. Clique no X, clique em remover, clique em remover novamente e pronto. Este aplicativo não tem mais acesso ao seu Facebook. Então, é muito fácil, galera. Não fique fazendo esses testes que insistem em te pedir a sua foto de perfil. Suspeito, tá bom? Bom, galera, muito obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal ativando as notificações. E até a próxima.